Na cidade de Teoflotone, a Polícia Civil, atendendo a demanda da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e visando ao combate do tráfico de entorpecentes e crimes relacionados, realizou na manhã de hoje a incineração de cerca de 172 quilos de drogas, sendo 110 de maconha, 29 de pasta base de cocaína, 32 quilos de crack e uma quantidade de rachixe. O comboio que saiu do prédio da Delegacia Regional de Teoflotone até o local da incineração contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e também de policiais penais.